Olá pessoal, ainda dentro da Seguridade Social, vamos falar hoje sobre a saúde, a partir lá do artigo 198. E antes eu queria fazer um breve histórico para vocês de como é que foi evoluindo o sistema de saúde no Brasil, isso também costuma aparecer de vez em quando em prova, para você ter uma ideia e depois ir buscar nas fontes abalizadas. Então, no início do século XX, houve o início de uma campanha sanitarista com a fundação do Instituto Soroterápico Nacional, o Instituto Fiocruz, em 1900, já que começava a pesquisar sobre medicamentos, sobre bactérias. Luiz Paster, no final do século XIX, já havia desenvolvido a microbiologia e isso abriu um campo de pesquisa muito amplo para a descoberta das causas de diversas doenças que nos acometem oriundas de micro-organismos. Então, o Brasil financiou a construção desse primeiro instituto. Foi nessa época também que se instituiu, em 1904, a vacinação obrigatória contra a varíola. Então, desenvolveu-se a vacina contra a varíola, as pessoas tinham medo, não sabiam o que era a vacina. Ah, você vai injetar um vírus dentro de mim? Não. E começou a famosa revolta da vacina no Rio de Janeiro, um movimento negacionista de amplo espectro. E que houve a necessidade, naquela época, de instituir-se a vacinação obrigatória, senão as pessoas poderiam ir presas ou perder direitos, né? Porque era a única maneira de que uma doença mortal fosse interrompida através da vacinação de crianças e adultos. Então, iniciou-se a primeira grande campanha de vacinação em 1904 contra a varíola. Em 1920, cria-se o Departamento Nacional de Saúde Pública, onde se estabelecem as bases de um sistema nacional de saúde, caracterizado principalmente pela concentração e verticalização das ações de saúde. Então, você tinha uma espécie de sistema que atendia apenas servidores e trabalhadores formais. Não havia um sistema universalizado, era por categoria. E isso permaneceu durante muito tempo. Em 1937, é criado o Ministério da Educação e Saúde com os primeiros institutos de aposentadoria e pensões. Em 1945, você tinha apenas 2 milhões de brasileiros vinculados a institutos de previdência. Então, esse instituto de previdência é que financiar, como o IPASE, por exemplo, é que financiavam as despesas médicas dos segurados. Então, você só poderia ser atendido num hospital público se você tivesse a carteirinha de um instituto de previdência. Em 1960, esse número ainda era de 8 milhões de brasileiros apenas vinculados a institutos de seguridade. Em 1953, é criado o Ministério da Saúde. Então, também em 1960, o governo sanciona a Lei Orgânica da Previdência Social, que igualou o valor pago pelos trabalhadores, pelos empregadores e do governo federal em percentual de 8%. E em 1963, estabelecem as primeiras diretrizes para a municipalização da saúde. Com o regime de exceção, revolução ou golpe de 64, como queira, há o predomínio das instituições previdenciárias. Instituto Nacional de Previdência, você tinha o INAMPS, em 1968. Então, só quem tinha a carteirinha do INAMPS é que poderia ser atendido num hospital público. Ou se você tivesse vinculado a um instituto de previdência de determinada categoria. Com a medicina hospitalocêntrica, medicina curativa. O foco, principalmente, na medicina curativa, hospitalocêntrica, e não preventiva. Em 1986, implantou-se o sistema unificado e descentralizado de saúde, por meio de convênio entre o INAMPS e os governos estaduais, e umas diretrizes para a sessão saúde que iria ser instituída na Constituição de 88, que foi promulgada em outubro daquele ano, principalmente lá em seus artigos 196 a 200, que a gente vai estudar agora. Então, a partir de 86 é que se começou a formatar o sistema único de saúde, tal qual funciona hoje. E aí, já em 90, na vigência da Constituição, o decreto 99-060 vai transformar o INAMPS, integrar o INAMPS ao Ministério da Saúde, e é extinto em 93. Depois, é publicada a lei 80-80 de 1990, que é a lei orgânica de saúde, e instituiu o sistema único de saúde. Então, sem, com a característica de descentralização do atendimento, e ações por parte de municípios, Estado, DF e União. Deixa de estar tudo centralizado na União, para que Estados, DF e municípios possam também desenvolver as suas ações de saúde, com a reserva de percentuais do orçamento obrigatórios para aplicação nessa área. Então, veja, mesmo com a instituição da CPMF, Contribuição Provisória Sob Movimentação Financeira, que antes era Imposto Provisório Sob Movimentação Financeira, depois foi transformada em Contribuição, essa contribuição, na verdade, ela só atendia 55% dos recursos dessa contribuição e que iam para a saúde. Ela foi criada especificamente para a despesa de saúde. O que o governo fez? Ah, tem a CPMF, eu vou cortar uma parte do orçamento de saúde e vou usar a CPMF. Não era isso. O objetivo da CPMF era complementar o orçamento da saúde. Além de não ter feito isso, porque o orçamento da saúde foi quebrado, uma parte dessa CPMF ia para outras despesas, orçamento geral. Bom, e o que diz, então, o artigo 196 da nossa Constituição? A saúde é o direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, medicina preventiva e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 197, são de relevância pública as ações e serviços de saúde cabendo ao poder público disposto sob sua regulamentação, fiscalização e controle, além da execução diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, o exercício da saúde pública, do direito à saúde, não é exclusivo do Estado. A iniciativa privada tem um dispositivo específico na Constituição para ela. E o artigo 198 fala das diretrizes. Quais são? Ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Decentralização com direção única em cada esfera, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo de serviços assistenciais e participação da comunidade. Então, essas são as diretrizes do SUS. Decentralização, atendimento integral e participação da comunidade na gestão desses recursos. O Sistema Único de Saúde será financiado conforme o artigo 195 com recurso de orçamentos da seguridade. Lembra que aquele dispositivo incluído pela PEC 103 de 2019 mandou segregar em rubricas específicas o que é que é da saúde, o que é que é da previdência, o que é que é da assistência, porque antes estava tudo no mesmo balaio. E aí você tinha o discurso, a narrativa de que a previdência não é deficitária, pois existe recurso da seguridade. Só que recurso da seguridade não era só para a previdência, era para atender saúde e assistência também. Então, há necessidade de uma segregação clara de quais recursos são direcionados à previdência, aposentadorias, saúde e assistência social. Parágrafo 2º, União e Estados e DF aplicarão anualmente recursos mínimos derivados dos seguintes percentuais. O que é que dizia o texto, o inciso 1, antes da emenda 86 de 2015? A lei complementar é que definiria isso. Hoje a própria Constituição, a União não pode aplicar menos de 15% da receita corrente líquida. Então, guarda isso. Antes era a lei complementar, hoje a própria Constituição estabelece que a União não pode aplicar em saúde menos de 15% da receita corrente líquida. E Estados e municípios? Vem para cá. No caso dos Estados e do DF, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere os artigos 157, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. E no caso dos municípios, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158, 159, a linha B, as linhas tais. E parágrafo terceiro, conforme aquilo que estiver previsto em lei complementar. Ok? Em lei complementar. Bom, agente de combate às endemias. Os gestores locais do SUS podem admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, dengue, gripe suína, ebola, covid, por meio de processo seletivo público. Não é concurso público. De acordo com a natureza e complexidade das funções, deve ser disciplinado em lei federal. Ok? Essa lei federal é a lei 11.350, de 2006. Então, isso está disciplinado no parágrafo 4º e no parágrafo 5º do artigo 198. Certo? Iniciativa privada. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Em que termos? De forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. São, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia. São entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Essas têm preferência para fazer convênios ou contratos com o SUS para atenderem em nome do SUS exclusivamente ou parcialmente. Na maior parte dos casos atendem exclusivamente. É vedada a destinação de recursos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. É vedada a participação direta ou indireta de capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Era muito mais fácil a redação se ele falasse assim, salvo casos previstos em lei, porque aí você sabe que não é vedada. É vedada a participação, então na verdade não existe essa vedação. Se a lei permitir, capital estrangeiro pode aplicar recursos na assistência à saúde. Aí fala o parágrafo 4º sobre remoção de órgãos, tecidos para efeito de transplante. O Sistema Único de Saúde previsto lá no artigo 200. E o que ele diz? Ele fala das competências do Sistema Único. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, homoderivados e outros. Por exemplo, você tem lá em Pernambuco uma fábrica que produz hemoderivados, derivados do sangue. Você tem biomanguinhos, a Fiocruz que produz vacinas. Você tem o Instituto Butantan em São Paulo que também produz vacinas, soro antiofídico. Então essa é uma das capacidades, uma das atribuições do Sistema Único de Saúde. 2. Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ordenar a formação de cursos humanos, ações de saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalizar e inspecionar alimentos, contorno de treuro nutricional, transporte, guarda e utilização de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente do trabalho. Então todas essas são funções atribuídas ao SUS. E o Supremo Tribunal Federal tem algumas decisões que costumam aparecer na sua prova importantes, notadamente com relação ao direito à saúde. Não é todo e qualquer procedimento à saúde que é assegurado pelo poder público. O próprio Supremo afirma isso. Mas existe um direito subjetivo do cidadão, independentemente de uma política pública que o concretize, há políticas que promovam, protejam e recuperem a saúde. Em um sentido lato. Você não tem direito a todo e qualquer procedimento, principalmente aqueles procedimentos que não foram ainda atestados pela Anvisa, por exemplo. Mas você pode ter direito a um procedimento que já tenha sido atestado em outro lugar do planeta e que se mostrou eficaz. Se você conseguir comprovar isso, você pode até ter o direito concedido pelo judiciário. Também afirmou o STF, a responsabilidade solidária dos entes federados. Tratamento médico, polo passivo, pode ser composto por qualquer união, Estado, DF ou município, isoladamente ou em conjunto. Aqui tratou o dever de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não tem condição financeira para comprá-lo. Então, pode figurar no paulo passivo dessa ação civil pública, por exemplo, a União, o Estado e o município. A mesma ação. De outra aborda, o STF afirmou que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública objetivando o fornecimento de remédio, assim como a Defensoria Pública e também o Ministério Público. Então, dos tratamentos experimentais, por exemplo, não testados pelo sistema de saúde brasileiro, Então, a fim de não gerar grave lesão à ordem administrativa e comprometimento do SUS, você tem que diferenciar, por exemplo, os tratamentos puramente experimentais daqueles já reconhecidos, mas não testados pelo sistema de saúde. Então, o tratamento experimental que não foi reconhecido, esse não pode ser fornecido obrigatoriamente pelo SUS. Aquele tratamento experimental que já obteve um reconhecimento internacional, mesmo que ainda não tenha sido reconhecido pelo SUS, esse pode vir a ser, o Estado pode vir a ser condenado a fornecer, por exemplo, com o Remdesivir. O Remdesivir foi aprovado pelo FDA norte-americano como um remédio eficaz e potente nos casos graves de SARS-CoV-2, de COVID. Mas é um remédio de alto custo, 20 mil reais. O SUS, até agora, não se animou a incluí-lo nos protocolos de saúde. E nem tão cedo eu acho que ele deve incluí-lo. Mas como já existem evidências de sua eficácia, eventualmente, se o paciente requerer, ele pode conseguir essa tutela judicial para a aplicação desse medicamento. É um exemplo do medicamento que não foi aprovado pelo Ministério da Saúde, mas que já existe evidências de sua eficácia. Que é essa a decisão nessas supensões de tutela do Supremo Tribunal Federal. Então, como eu já falei, não existe direito absoluto a todo e qualquer procedimento, mas existe um direito público subjetivo a políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a saúde em um sentido lato, em um sentido geral, mas não a todo e qualquer tratamento. Tranquilo, gente? Bom, vamos lá, então, treinar. Juiz Federal, TRF, Quinta Região. Em razão da essencialidade do direito à saúde, o Estado não pode afastar-se do mandato juridicamente vinculante que lhe foi otorgado pela Constituição, embora as ações do Poder Público tratando-se de proteção à saúde possam ser exercidas com apoio em juízo de conveniência e de oportunidade, de razão pela qual é indevida a intromissão do Poder Judiciário quando atue positivamente para garantir direitos da natureza e errado, né? À primeira vista, o texto é muito bonitinho, né? Ele diz o seguinte, há doado, há doado, cada um no seu quadrado, né? Poder Executivo faz política pública, Poder Legislativo legisla e Poder Judiciário julga. Poder Judiciário não tem que se intrometer em política pública de saúde, mas não é isso que decidiu o Supremo. O Supremo decidiu que o Poder Judiciário pode, em determinadas hipóteses, forçar, obrigar ou instar o Poder Público a fornecer determinada prestação de saúde ao indivíduo. Determinado, internação numa UTI de alto risco, internação numa enfermaria, né? Pode obrigar o Estado, inclusive, a financiar a internação num hospital privado se não houver vaga no hospital público. Então pode, sim, o Poder Judiciário, sem Estado, assegurar o direito à saúde do cidadão. Errado. Escola Superior do Ministério Público de Goiás. A Constituição atribuiu ao Estado a obrigação de atender a quaisquer demandas do setor de saúde, independentemente do requerente ser contribuinte ou não da Seguridade Social. A princípio está certo, mas cuidado com essa quaisquer demandas, né? Porque o próprio Supremo já decidiu que, em alguns casos, né? O Poder Público não pode ser obrigado a atender a uma demanda, notadamente naqueles casos em que o tratamento não obteve um reconhecimento ao menos internacional, mesmo que não tenha sido reconhecido pelo Ministério da Saúde. Errada, mas com ressalvas. Certa, mas com ressalvas. Guarda Municipal. Prefeitura de Itatiauçu. As ações Serviços Públicos de Saúde têm na rede municipal um sistema único organizado com a diretriz de atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Não é verdade, né? Integra uma rede regionalizada e constitui um sistema único em cada esfera de governo. Então, tem na rede municipal, tem na rede estadual e tem na União, conforme lá o artigo 198, quando fala da descentralização com direção única em cada esfera de governo. Ministério Público de Goiás. Tendo o Brasil adotado o modelo econômico liberal, a atual Constituição veda de forma absoluta o Estado concorrer com a iniciativa privada em setores que não sejam da educação e saúde, pois apenas esses são considerados essenciais à sociedade brasileira. Não existe isso, né? porque o Estado pode concorrer com a iniciativa privada na educação, na saúde e outros setores, inclusive setores econômicos. Pode concorrer na assistência social, por exemplo, pode concorrer também na previdência, como tem os sistemas privados de previdência, tem os sistemas públicos de previdência e na exploração de atividade econômica, em alguns casos. Então, cuidado, né? Porque não é só saúde e educação em que o Estado pode concorrer com a iniciativa privada. Questão da Quadrix, Conselho Regional de Nutrição, 2018. Devido à sua relevância e estatura constitucional, a saúde, embora possa ser prestada por particulares, se submete à regulamentação, ao controle e à fiscalização do poder público. Atividades essas que poderão ser delegadas às entidades de classe, aos conselhos de profissionais, não, né? Fiscalização, controle e regulamentação é exclusivo do Estado brasileiro. Olha lá o artigo 197. São de relevância públicas ações e serviços de saúde cabendo ao poder público, nos termos da lei, dispôr sob sua regulamentação, fiscalização e controle. A execução pode ser feita por terceiros. Cuidado! Execução não se mistura com regulamentação, fiscalização e controle. A execução pode ser feita por pessoa física, por pessoa jurídica, pública ou privada. A regulamentação, a fiscalização e o controle são atividades exclusivas de Estado. Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o próprio Ministério da Saúde, através do DENASUS, Departamento de Auditoria do SUS, esses é que realizam a regulamentação, a fiscalização e o controle. Particular, não. E muito menos os conselhos de fiscalização, que fiscalizam os seus associados, mas não a atividade de saúde como um todo. Ok? Terminamos aqui a parte de Seguridade Social. Próximo bloco, vamos falar de Previdência. Próximo bloco, vamos lá.